Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo pro canal, agora pra jogar esse Fury, que é o jogo grátis da PSN aqui, vamos ver como é que esse jogo é, novo jogo, recomendado, mando o Fury, parece que é um jogo de batalha de chefões, né, não tem as fases intermediárias, direto chefão, vamos olhar como é que é o jogo, pra mostrar pra vocês aí o que é esse joguinho aí, parece que é interessante. Chegou o herói, um arauto da morte, agora eu vou ser nada. Não, não era o herói, é o vandido. Ó, o preface aí. Nossa foto tá tentando, né. Hora de acordar. Que coisa malucra essa. Saia da prisão. Olha que tamo nós. Oh, o co... O coelhinho. Lute por sua liberdade. É isso aí, pega a espada do... A pirota. O coelhinho é a chave. O matá-lo. O matá-lo. E você vai ser livre. Matar o carcereiro. Então, vamos lá. A câmera inverte, o... Vamos correr. Vamos correr. A cada passo que você tomou daquela caixa, eu vou te desculpar. Você ouvirá-me, e você ouvirá-me bem. Você nunca escapará. Olha lá. Pra escapar, eu vou ter que descer os... 10 mundos aí. Uh, já é difícil. Excellent choice. Excellent choice. Vamos lá, vamos. Vai tentar a futura pota. Uh, caralho. Vamos, R од Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. lever. Vamos lá. Eu não consigo chegar perto. Aí. O fio da pôde me acertar. Ah, bloqueia. O fio da pôde. Eu tenho que bloquear na hora. O fio da pôde. O fio da pôde. O fio da pôde. Eita, nós. Golpe carregado. Aí. Combo especial. Aí. O fio da pôde. 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 Não consigo atacar, né? Tão teimoso. Cara, o que que eu tenho que fazer aqui? Você sabe que você pode fazer isso. Você estava tão perto, não deixe ele... O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que fazer aqui. Eu ainda não estou acertando o tempo. Eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que fazer aqui. Até que eu cheguei da vez passada. Eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que fazer aqui. Isso não é divertido. Mas é hora de ficar sério. Eu tenho que fazer aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.